Jackson, seja bem-vindo ao mais querido. Fala como é que foi esse acerto e tua expectativa para vestir o manto sagrado do vestido? Já agradeço pelas boas-vindas. A expectativa é uma das melhores. Sei da responsabilidade que eu carrego, sei do time por vestir a camisa, o mais querido. Então fico muito feliz. A expectativa é muito boa de dar sequência e alcançar o nosso objetivo, que é isso que nos importa. E para que o torcedor abençoe, posso estar conhecendo um pouco mais do Jaco, você goleador por onde passou, mas fala das tuas características como atacante e também um pouco da tua carreira no futebol. É verdade, sou natural de Maceió, lá nas Alagoas. Tive passagem pelo Sampaio, Ipiranga, Arábia Saudita, Remo. O clube agora passado foi o São José. Fazendo de gols, um cara que se movimenta bem ali, acha espaço, fazer parede, tá pronto para finalizar ali. E por outro prazer, graças a Deus, Deus me abençoou e eu consegui marcar meus gols e vim para cá com uma expectativa muito boa de fazer um grande campeonato, ter uma grande sequência e alcançar o objetivo do clube, que é o que importa. Você estava lá no São José, então você estava em atividade normalmente, já chegou, já treinou, assinou o contrato. Então, se o professor Roberto Fonseca precisar de você, você está pronto para vestir essa camisa e já atuar. Exatamente, estava jogando, teve uma sequência lá no São José, teve uma sequência de cinco jogos, quatro gols, muito boa. Fez 15 jogos titular no ano, fez oito gols. Isso é muito bom, teve essa sequência, estava jogando até antes de ontem, só preparei essa viagem, cheguei bem, estou bem fisicamente, estou pronto para jogar. Estou à disposição do professor, a pessoa que sabe a hora certa, o momento certo de me colocar. Então, fico muito feliz, muito motivado e espero estrear logo para poder ajudar o mais querido nessa batalha que se encontra aí na segunda-feira. Já deu para ver no primeiro atividade que você fez com o grupo, foi muito bem recebido pelo pessoal. Já conhecia alguém desse elenco do mais querido, já jogou junto, jogou contra, como é que foi essa tua recepção? Ah, recepção muito boa, já deu para ver que aqui é muito família, o grupo está muito fechado. Isso é muito importante para a sequência do campeonato, todos me acolheram muito bem. Tenho amizade muito com o Tchurran, com o Ávila, com o Jenison, mas o Alisson também já conhecia. Enfim, outros já conhecia de jogar contra. Me acolheram muito bem, me deram todo o suporte, me deixaram à vontade, isso que é bom, para eu exercer o meu trabalho e poder ajudar a equipe. E tudo que o jogador mais quer, quando chega assim, é jogar logo. Você, como já disse, está pronto. E a oportunidade que vai ter na próxima segunda, o jogo dentro de casa, o jogador, tudo, acho que é o que o jogador quer. Jogar e poder jogar, estrear dentro de casa, com o apoio do torcedor, esse jogo contra a Tombense, pode ser a sua estreia. É verdade, todo jogador quer jogar. Estou muito feliz, uma expectativa muito boa. Jogar em casa, temos que fazer o nosso papel, o nosso dever de casa. Jogo muito difícil, mas com o apoio da nossa torcida, a força que a gente tem aqui dentro de casa. Então a gente está muito focado e motivado para esse jogo na segunda-feira. Então, e só para a gente encerrar, deixa o teu recado para a torcida BCD, o que a torcida pode esperar dos Jackson. Primeiro quero agradecer a todos vocês pelo carinho. todo o staff do clube, todos os jogadores, também a torcida. Conto com vocês na segunda-feira para nos apoiar. A gente sabe que com vocês nós somos muito, mas muito fortes. Pela força que vocês têm, conto com vocês na segunda-feira. E pode esperar de mim muita dedicação, honrar a camisa, suar a camisa. E aquilo que é mais importante também no jogo, fazer o gol. Vou sempre me dedicar, como sempre me dediquei todos os times que eu passei, vou me dedicar aqui e com certeza as coisas vão acontecer.